Olá, aqui é o Victor Palandi, nesse vídeo vamos falar de copywriting para afiliado-autoridade. Vou te explicar o que é essa vertente no digital, como que funciona, como aplicar as técnicas para conseguir vender mais. Bora lá! O afiliado-autoridade é aquele afiliado que ele vende usando a fama dele, a imagem dele, a autoridade que ele realmente tem. Então, um afiliado-autoridade, vamos dizer assim, é a pessoa que se coloca, ou coloca o rosto, coloca a voz e fala Gente, eu indico esse curso, eu indico esse produto porque eu usei e para mim deu certo. Clica no link e compra você também. Isso é um afiliado-autoridade. Por quê? Se a pessoa confia naquela pessoa que está indicando, ela vai acabar comprando. Eu falo, caramba, se o Victor está indicando, eu vou confiar nele e vou comprar. Porque se o Victor está falando, é bom, eu acredito nele, eu acho que ele é confiável, etc, etc. Então, o afiliado-autoridade tem esse poder em mãos. Um exemplo disso, de autoridade forte, hoje a gente tem o Elon Musk. Tudo que o Elon Musk publica no Twitter sobre criptomoedas se torna lei. Então, ele critica uma criptomoedas, a criptomoedas cai. Ele elogia, a criptomoedas sobe. É um absurdo o poder que ele tem sobre o mercado de cripto. Então, isso mostra uma autoridade dele. Então, imagina se ele ganhasse comissão por indicação. Se ele falasse, gente, compra essa criptomoeda que eu vou ganhar uma comissão. Ele estaria ganhando muito dinheiro porque as pessoas confiam e acreditam muito no que ele fala. É um exemplo de uma pessoa que usa autoridade para indicar, para falar de outras coisas. E o que você tem que explorar mais nessas copies? O ideal é você trabalhar cada vez mais o aumento de valor. Esse é um ponto importante. Quando eu era afiliado à autoridade, eu fui por bastante tempo, fui top afiliado de vários produtos, de vários lançamentos. O que eu fazia era, eu adicionava algum outro bônus, além do que a pessoa já ia ganhar do produto que ela comprasse. Então, por exemplo, se ela está comprando um treinamento de blog, como abrir um blog. E eu falo, olha, esse curso é bom. Se você quer abrir um blog, faça esse curso. A pessoa vai lá e faz o curso. Eu falo, ok, eu vou te dar agora um presente, que é um curso meu de como escrever texto para blog. Então, a pessoa, além de estar comprando aquele curso, ela vai estar ganhando um presente meu de graça. Então, isso aumenta a conversão, porque ela vai falar, putz, eu já queria aquele curso. Agora, o Vitor está dando um presente, se eu comprar com o link dele, eu vou comprar pelo link dele para eu ganhar mais um curso grátis. Então, você pode adicionar valor para as ofertas. Isso é primordial. Olha, se você comprar o e-book do fulano, eu vou te entregar o meu e-book também de graça. Então, isso aumenta ainda mais o valor da oferta que o produtor já fez e que você está explorando como afiliado. Outro ponto muito legal também de você trabalhar na sua copy é cada vez mais você atuar com o produtor. Porque se você é autoridade, você também pode, junto com ele, fazer conteúdo, você pode fazer entrevista, podcast. E tudo isso ajuda na conversão, porque se torna uma persuasão um pouco mais leve. Você vai estar junto com o cara, você vai estar conversando, você vai estar perguntando. E você pode fazer até perguntas mais duras. Por exemplo, assim, olha, se os alunos que compriarem aqui, eles não entenderem o que você faz. Uma pergunta meio assim. Aí a pessoa vai falar, olha, se não gostar, eu devolvo o dinheiro. Aí você olha e fala assim, olha, galera, então vocês viram, hein? Se você comprar pelo link aqui embaixo e não gostar, ele devolve o dinheiro. Então, compra sem medo e tal. Então, você acaba utilizando a figura do produtor junto com a sua para tornar aquela oferta também mais completa. Para você tirar as dúvidas, para você servir de exemplo ali, tá? Então, YouTube, podcast, artigo de blog, independente da collab que você escolher fazer, né? Da divisão ali de conteúdo que você criar, tenho certeza que vai ajudar bastante a você aumentar as suas vendas, tá bom? Outro também ponto muito legal é se possível você sempre trazer também prova social. Além do que o produtor traz. Então, prova social, por exemplo, de gente te agradecendo porque você indicou um curso. Gente te agradecendo porque você faz ótimas indicações. Gente te agradecendo porque concurso que você indicou, ela ganhou um milhão de reais. Ou então, ela emagreceu 30 quilos. Ou seja, gente mostrando que você só fala de coisa boa. Porque aí você também vai estar gerando mais prova social, mais credibilidade para o seu nome, como alguém que indica, como um afiliado. Então, o afiliado da autoridade tem muito essa vantagem de ele conseguir usar muito a palavra dele, a imagem. O problema é que você tem que confiar também naquilo que você está divulgando. Porque se você divulgar coisa ruim, as pessoas vão associar a sua imagem. Vão falar, putz, eu comprei esse negócio ruim e quem me indicou foi o Vitor. Então, putz, eu não vou mais confiar no Vitor porque ele me indicou esse negócio ruim e eu perdi 500 reais. Entende? Então, é interessante você trabalhar muito bem a questão até dos seus relacionamentos, das pessoas com as quais você vai trabalhar junto para não colocar o seu nome em jogo. Beleza? E por fim, a última dica é, se possível, você também criar suas próprias copies. Então, é você não depender só da página de vendas do produtor. Você pode criar conteúdo e jogar do seu conteúdo para a página de vendas do produtor. Você pode criar a sua própria página de vendas, às vezes, e colocar o link do carrinho direto na sua página de vendas. Então, a pessoa vai comprar o produto de outra pessoa, mas pelo seu site. E você vai ganhar comissão porque o link de afiliado está direto no carrinho. E você consegue fazer isso hoje em dia. Monetize oferece o link de carrinho. Acho que a Hotmart também, se a pessoa cadastrar. Portanto, você consegue ter muito mais controle sobre a copy, controle sobre a oferta, sobre a qualidade do design da página, do que se você ficar dependendo também 100% do produtor. E assim, você consegue ser mais persuasivo. Por exemplo, se você percebe que a página de vendas dele está incompleta, você faz uma sua. Aí, dessa sua, você joga a pé dele. E a sua vai ser aquela complementar à página do produtor. Porque assim, você consegue fechar as pontas soltas, diminuir as dúvidas e ocasionar mais vendas. Então, é um pouco mais trabalhoso fazer as copies para vender como afiliado. Mas, se você quer ganhar dinheiro, a gente não pode ficar com preguiça de trabalhar. Tá bom? Então, siga essas dicas, essas recomendações rápidas. Coloque em prática para vender bastante e se tornar top afiliado. Acima de tudo, construa a sua lista de e-mails. Porque com a sua lista de e-mails, você vai conseguir divulgar várias ofertas como afiliado. E você vai ser top afiliado de várias ofertas, às vezes até simultaneamente. Então, para um afiliado à autoridade, ter lista de e-mail é o melhor caminho, sem sombra de dúvidas. Eu, com lista de e-mail, era o que eu fazia para vender produtos de várias pessoas em lançamento. Então, eu tinha sempre alguma coisa para divulgar. E assim, eu estava sempre fazendo algum dinheiro. Qualquer dúvida, é só chamar à tua disposição. Se inscreva no canal, continue acompanhando. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.